Eu vou dizer umas breves palavras para, sobretudo, sublinhar a grande alegria de recebê-la aqui em visita oficial e falar da importância que atribuímos à relação com a Colômbia. O Brasil e a Colômbia são os dois países mais populosos da América do Sul e dois países que vivem um momento especialmente promissor na sua relação bilateral, de intensificação de visitas de alto nível. Como vocês sabem, a presidenta Dilma Rousseff encontrou-se com o presidente Santos à margem da Assembleia Geral da ONU. Ela tem a intenção de visitar a Colômbia em 2012. E eu tenho me encontrado frequentemente com a minha colega Mariana aqui em Bogotá, em outras cidades, em reuniões da Unasul, por telefone. Mantemos um contato muito estreito sobre uma variedade de assuntos, desde o nosso engajamento com a integração sul-americana, que hoje também conta com o talento da Mariema Merri, uma comombiana como secretária-geral, até assuntos bilaterais de comércio, de investimentos, de cooperação em uma ampla área. E aqui hoje também reunimos a comissão binacional justamente para avaliar os progressos em áreas como ciência e tecnologia, biocombustíveis, cultura e educação, cooperação técnica. Sempre com o propósito de fazer mais e melhor e aproveitando esse momento de dinamismo. Temos a ideia também de criar um fórum sob a comissão de contato para a dinamização do comércio. O comércio que conhece um bom momento de dinamismo, 3 bilhões, mais de 3 bilhões nos dois sentidos, mas que queremos e consideramos que tem o potencial para ser muito maior. Vamos juntar interlocutores dos dois lados do governo e, em um momento subsequente, envolver os setores privados para examinarmos a oportunidade. Eu queria comentar também que eu agradeço o apoio que a GOMO vendeu à eleição do Sr. Graziano, a FAO, e ao nosso candidato à União Internacional do Café também, do Bério Silva. Foram apoios fundamentais e que refletem essa confiança, essa parceria. Nós temos trabalhado em arconia e estreita coordenação do Conselho de Segurança das Nascimento. Em particular, em relação ao Haiti, o Haiti que é uma prioridade grande para o Brasil, para a Colômbia. Hoje a ministra Alguim lembrava como a Colômbia é um país atlântico e pacífico, é uma ponte com a América Central e com o Caribe também. E nós vemos com interesse e apoiamos e com satisfação uma diplomacia colombiana de muita lucidez, muito profissionalismo, tanto aqui no relacionamento dos países vizinhos, como de forma mais assim no âmbito regional e no âmbito global. Assinamos o número importante de atos. Eu tive a honra e a alegria de condecorar a chanceler Maria Remorginho, acho que é símbolo da nossa amizade, do respeito que nutrimos por um país vizinho, que é um parceiro, mas com o qual nós queremos fazer mais e melhor. Essa é a mensagem fundamental que eu queria transmitir. Maria Remorginho. Bom, tivemos uma excelente reunião da Comissão Mixta. Estou muito agradecida com o Conselho Patriota por o recebimento, por o calor humano que eu recebi hoje, por a condecoração que me dão no nome do governo colombiano. Estou imensamente agradecida e para mim é muito grande. E isso demuestra a nova relação que temos os dois países. Queremos que o Brasil conheça a Colômbia, que os brasileiros vayan a Colômbia, incrementar o turismo. Igualmente, que os colombianos venham aqui. Eu acho que a Colômbia, por sua situação durante tanto tempo, há muito desconocimento sobre o país. Então, estamos com um momento em que o que queremos é que os brasileiros se involucren mais. Tivemos uma excelente reunião há um par de meses que o presidente Lula foi com um muito grande empresário, como com 70 inversionistas. E para nós, a inversão brasileira é bem-vinda. Estamos muito satisfeitos com esse novo relacionamento de Brasil com a Colômbia. E, como dizia o Canciller Patriota, a Colômbia é um país privilegiado no continente. Temos uma imensa costa sobre o Pacífico, sobre o Atlântico. Estamos ao lado de Centro-América. Somos caribeiros. Estamos ao lado dos Estados Unidos. E creemos que há um potencial muito grande para o Brasil instalar suas empresas lá. E sair para os Estados Unidos, para a Europa ou para a Centro-América. E isso queremos como reforçar em esta nova etapa de incrementar o comercio e a inversão brasileira. Assim mesmo, temos firmado uma série de acuerdos de cooperação, sobre todo na educação, cultura, agricultura, que para nós é a maneira e o caminho de conhecermos a educação e a cultura. E nisso estamos realmente satisfeitos. Eu disse ao Canciller também que é o momento em que podamos fazer cooperação tripartita, os dois países de Centro-América e do Caribe que o necessita. Eu acho que o colombiano já estamos em essa capacidade e ojalá o podamos fazer pronto, porque também essa é a demonstração de que estamos muito mais unidos. Hemos convidado a presidenta Dilma Rousseff a que vá para a Colômbia na visita de Estado. Esperamos completar a fecha do ano entrante, mas será um imenso prazer para o presidente Santos receber ela já. Trabajamos, como diz igualmente o Canciller, no multilateral, somos dois, estamos membros até o final de ano no Consejo de Seguridade, onde há múltiplos temas e com uma situação em um mundo bastante difícil e que faz que seja importante que conversemos com muita frequência e olhemos os diferentes pontos de vista. Unasur, como vocês sabem, há uma colombiana em Unasur e aí também temos um mundo muito importante de trabalho. Eu lhes diria, em resumidas contas, que é uma excelente reunião. Eu estou muito contenta de estar hoje em dia em Brasília. Le agradeço ao Canciller Patriota e o que sim esperamos é continuar e incrementar essa relação com o Brasil de uma maneira mais estrecha e mais cercana. Obrigada. Ministra, agora de aumentar o comercio, mas também o comercio está muito desequilibrado, por favor, de Brasil. Que mecanismos estão pensando para... Os ministérios estão trabalhando, mas fíjense que para nós o tema da inversão é importante. E a compensação que se dá em termos de emprego e de geração de riqueza para o país com a inversão. Ou seja, não estamos enfocando-nos simplesmente que se eu compro tanto, você me tem que comprar igual. Sino, na medida em que há inversão brasileira, há uma geração de emprego, há uma geração de riqueza, que é importante para a Colombia. De todas maneras, se estão mirando oportunidades novas de comercio, mirando que produtos a Colômbia pode entrar no mercado brasileiro. Mas, como eu digo, para nós, nesta etapa do país, a inversão é muito importante. Ministra, a presidenta Dilma fala muito sobre uma parceria para evitar um aumento da contaminação dos impactos da crise econômica, uma união entre os latino-americanos. Como é que a Colômbia vê isso? Quais são os propósitos? Bom, esta conversão a tiveram os presidentes na cumpre de Unasur, quando a posição do presidente Humala. E já Unasur teve duas reuniões, já vão ter a terceira os ministros de Hacienda ou de Economia dos países de Unasur. No final do mês de novembro vai ser esta reunião. Mas, nós vemos com os melhores olhos, a região se tem que unir, se tem que fortalecer. Temos que aumentar o comercio interregional, temos que seguir mirando nos, como uma região, como um grande potencial, que podemos fazer frente a a crise que seguramente vamos sentir. porque não vamos ser imunes a ela, mas de alguma maneira podemos estar unidos para que o impacto não seja tão grande. Não vai, não vai, não vai, vai o vicepresidente. Nós temos eleições regionales e municipais no domingo, e o presidente prefere quedarse o fim de semana, o sábado anterior, no país, para o vicepresidente. Obrigado. Obrigado. O sinto por ele. Obrigado, senhoras e senhores.